Olá, eu sou a Kai, depois de muito tempo sumida por aqui, voltei pra fazer um vídeo que vocês amam, comprinhas da Shein. Lembrando que vocês têm cupom de desconto na Shein, vocês podem usar quantas vezes vocês quiserem pra qualquer tipo de compra, então vai tá aqui na tela, é Kabastem com dois N's, BR. Então usem e abusem. Eu tô muito mais ativa naquela rede lá, que começa com tique, termina com toque, que o meu arroba vai tá aqui na tela, e lá eu tô sempre fazendo arrume-se comigo e mostrando os recebidos mais em tempo real. Então se você ainda não me segue lá, já corre pra seguir. Mas vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Vou começar com um look que eu tenho que admitir que eu já usei, assim quando chegou, porque eu não me aguantei, fiz um arrume-se comigo lá pra outra rede. Que look, sério. Vou colocar uma foto dele aqui pra vocês. É isso. É muito perfeito. Sério, assim, eu acho que é o meu preferido, ou um dos meus preferidos. Vem uma sainha preta e um blazer estilo cropped. Ó, vocês vão ver no corpo porque eu vou provar pra vocês, mas ele tem uma mistura de elegante com moderno, eu não sei explicar, é muito lindo. Eu vou provar e aí vocês vão me dizer o que vocês acharam. Gente, a parte de cima eu gosto de usar sem nada por baixo e só ele fechadinho aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo que tem um botãozinho, então eu uso só com o sutiã. Mas você também pode colocar uma blusinha por baixo e usar ele abertinho, mas eu acho que assim fica mais bonito. E aí a saia é assim. Eu gosto muito, ela tem essas fendas aqui e ela não é uma saia tão curta. Então é bom porque dá pra usar em diversos lugares, dá pra baixar, levantar. Ó, esse é o comprimento dela. Não é que ela não seja curta, tá? Ela é curta, mas não chega a ser uma mini saia. Vocês entenderam, né? E eu acho esse look muito lindo. Eu acho ele moderno e ao mesmo tempo elegante. Gente, eu não sei. Eu amo demais esse conjunto. Acho que é o meu preferido nessas compras. Não sei o que vocês acharam. Eu tô muito na vibe de mini saia e o próximo look é muito, muito lindo. É essa saia aqui. E aí eu comprei uma blusa também lá pra combinar com a saia. Não sei se vai ficar muito bom, mas aí a gente vai ver que é essa blusa aqui. A saia é muito linda. Muito linda. Vem com esse cinto, que eu achei ótimo o fato de já vir com o cinto. Muito prático e eu achei ela muito linda. E a blusa. A blusa é daquela coleção, acho que é a coleção que fala Daisy. Ó. E ela é uma blusinha mais social, mas ela também é mais curtinha. Ela não chega a ser um cropped, mas ela é mais curtinha. Ela tem uma transparência, então vamos ver como que a gente vai fazer pra não deixar ela transparente. Mas eu achei super linda. E ela também romina com uma outra calça que eu comprei, que eu vou mostrar depois. Então vamos provar. Gente, seguinte. Eu amo essa saia. Eu acho ela maravilhosa. Mas eu não usaria, eu acho, com essa blusa. Primeiro porque ela ficou transparente, mas eu tô com um sutiã preto, não achei o sutiã branco. Então relevem. É só usar um sutiã branco que aí fica tudo certo. Mas eu não achei que combinou, eu não achei que valorizou a saia. Então eu usaria com outro top branco. Mas só pra vocês terem uma ideia de como fica os dois juntos. Eu não curti a combinação, mas comentem aí o que vocês acharam. Vamos aproveitar que a gente já falou sobre aquela blusa e mostrar outra calça que eu comprei pensando em combinar as duas peças também. Que é essa calça aqui. Achei ela super diferentona, super estilosa. Porém não sei se eu tenho estilo suficiente pra sustentar essa calça. Então veremos. Ó, eu comprei por causa desse detalhe aqui. Que assim, me lembra um pouco um guardanapo? Me lembra. Mas, ela é estilosa. Ó, atrás tem bolsos. E vamos ver se vai ficar bom ou não vai. Deixem seus palpites. Gente, eu não sei o que acontece, mas eu não gosto dessa blusa, pra mim. Eu acho linda nas outras pessoas, tanto que eu comprei por causa disso. Mas em mim, não gosto. Mas, ó, prestem atenção na calça. Foquem somente na calça. Tá? Eu gostei. Eu achei legal. Eu só não gostei com essa blusa. Ignorem novamente que ela tá transparente. Mas eu não sei, gente. Se alguém tiver alguma dica de como usar essa blusa, eu só acho que ela não combina comigo. Talvez por causa do meu cabelo, do meu tom de cabelo, do meu tom de pele. Talvez porque eu não faço meu estilo. Eu só acho que não ficou bonito em mim. E eu tô muito triste, porque eu queria muito que tivesse ficado bonito pra combinar esse lookinho. Mas não curti a blusa pra mim. Mas a calça eu gostei. Achei estilosa. Eu só preciso saber com o que que eu vou usar ela. Aí, vou aproveitar e mostrar duas bolsas que eu comprei. A primeira foi essa marrom aqui. E ela veio desse jeito. Ela tá um pouquinho amassada, mas já desamassa. Então, você pode segurar por aqui. A alça é regulável. Ou então, também vem uma alça de metal pra você deixar ela mais comprida. Usar ela no ombro. Ó. Essa alça de metal aqui. E eu gosto muito das bolsas da Shein, desde que você saiba comprar. Então, tem umas bolsas super baratinhas de vinte e poucos reais lá. Que eu acho que não vale a pena, porque a qualidade não é tão boa. Então, eu aconselho vocês a comprarem as bolsas que são um pouquinho mais caras. Mas a qualidade delas é bem melhor. Aí, a próxima bolsa é uma bolsa muito linda. Que é muito parecida com uma bolsa da coleção atual, da Zara. Deixa eu colocar a foto aqui. Que é essa bolsa metálica. Maravilhosa. E quando eu vi lá, eu falei, não, eu preciso dessa bolsa. Tem outras cores também. Mas eu comprei na prata. E olha que bolsa linda. Sério. Maravilhosa. Eu já usei essa aqui também. Porque não resisti. Eu achei maravilhosa. Inclusive, vai combinar com o look que eu vou mostrar pra vocês agora. O look é este top aqui. Rosa. No cetim. Que, inclusive, eu achei o preço dele super bom. E ele é super lindo. E, pra parte de baixo, essa calça aqui. No courino. Que eu tava precisando muito, muito, muito. Então, este é o top. Eu gosto muito desse recorte. E ele ajusta a alça. O que eu acho ótimo também. E essa aqui é a calça. Que eu queria mostrar pra vocês. Que ela é bem elástica. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ela estica bastante. O que eu gosto muito. Porque aí assenta melhor no corpo. E dentro dela não é apeluciada. Porque a maioria dessas calças de courino. São meio apeluciadas por dentro. E aí, se você usa no calor, você fica suando. E é horrível. E essa aqui não. Ela não é apeluciada. Então, é ótimo. Porque eu posso usar quando não tá tão frio. Esse look aqui eu gosto bastante. Com a bolsa, principalmente. Pra sair de noite. Numa baladinha. Num barzinho. Eu acho que fica super legal. E super confortável. Essa calça aqui é muito confortável. Ela estica. E eu não sei a textura dela. É muito gostoso. É muito gostoso de vestir. Eu achei muito boa. Foi, assim, a melhor calça de courino que eu já usei. Sem brincadeira. Porque ela fica muito, muito confortável. E ela não é aquela calça que deixa muito... Que aquece muito, sabe? Então, eu gostei. E o top também eu achei maravilhoso. Olha o quanto isso aqui brilha. E eu tô amando rosa. Então, assim, sou suspeita pra falar. Essa bolsa também eu achei tudo... Eu amei. Eu amei tudo desse look. Tudo. Com uma aproximação pra vocês verem o top. Como fica. Eu gosto muito desse recorte. Ele é até legal usar com uma calça mais de cintura baixa. Pra mostrar todo o recorte da blusa. Mas eu também gosto com essa calça aqui. Próxima compra é um sapato. Eu sempre compro sapato na Shein. Toda vez que eles me mandam recebidos, eu peço um sapato junto. Porque eu adoro. E dessa vez eu pedi essa botinha aqui. Que eu tava precisando muito, muito, muito. Olha que bota maravilhosa. Ela é toda invernizada. Olha esse salto. Não. É muito perfeita. Quero muito usar pra falar pra vocês se é confortável ou se não é. Mas assim, que ela é linda não podemos negar. Olha essa bota, Brasil. Perfeita. E daí eu também pedi um mocassim. Que é este aqui. Que eu tava precisando bastante também. Porém, gente. Pedi um número errado. Então, não serviu em mim. Ficou muito grande. Mas serviu na minha mãe. Então, ó. Ele chegou assim. Minha mãe já usou ele. Então, obviamente que eu fui pedir a opinião dela. O que ela achou. Ela falou que é super confortável. Que o acabamento. Ela achou muito bom. Ela já usou várias vezes. E eu fiquei muito triste de não ter servido em mim. Mas fiquei muito feliz que serviu nela. E ela tá aproveitando bastante. Então, na próxima vez, eu vou pedir do meu tamanho. E aí, eu também conto pra vocês o que eu achei. E por último, mas nunca menos importante. Essa calça rosa. Muito linda. E eu tô amando usar peças no rosa. Então, pedi essa calça. Está aqui. Ai, olha que cor maravilhosa. Mas agora que eu tô loira, eu acho que o pink combina muito. Se bem que assim, gente. Fui matizar meu cabelo. E eu matizei errado. Ele tá cinza. Mas eu vou arrumar isso aqui, tá? Então, desconsidere a cor do meu cabelo agora. Que eu realmente fiz caca. Mas, enfim. Essa é a calça. O tecido dela é mais fininho. Não sei se vocês conseguem ver. E aí, quando eu provar, eu vou contar pra vocês se ficou transparente ou não. Veremos. Gente, a calça. Só provei com esse topzinho da Shein. Que já faz um tempão que eu comprei. Eu amo. Se eu lembrar o ID dele, eu coloco aqui pra vocês também. Mas, ó. É uma calça mais socialzinha. Como eu falei, o tecido é transparente. Então, talvez eu tenha que censurar aqui. Porque tá mostrando minha calcinha. Se bem que... Né? Quase que um... Calcinha é quase que um biquíni. A gente já é amiga. A gente já é íntima. Mas só pra vocês verem que a calça realmente, gente. Fica com uma certa transparência. Daí, o que dá pra fazer é usar com aqueles shortinhos que bloqueiam a cor da calcinha. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho um aqui. E eu faço isso com essas calças que são mais transparentes mesmo. Então, não vejo problema. Mas só pra avisar vocês que realmente fica um pouco transparente. Mas ela é linda. E se vocês gostaram de uma dessas peças que eu mostrei aqui pra vocês, o link vai tá aqui na descrição. Assim, vocês já vão direto pra peça que vocês gostaram. Sem precisar ficar procurando. E a gente tem cupom de desconto. Como eu já falei. Cabastem com dois N's BR. E dá 15% de desconto nas compras de vocês. Pode usar quantas vezes quiser, tá? Independente de quantas compras vocês fizerem. Pode sempre usar esse cupom. E pode usar pra comprar qualquer coisa. Não precisa ser exatamente as peças que eu mostrei aqui. Então, usem e abusem. Passa aí pros amigos. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui pra eu saber. Pra eu trazer mais vídeos provando aí os lookinhos da Shein pra vocês. Ah, e não se esquece de me seguir lá nas outras redes sociais. O Insta é arroba cabastem. E a outra rede lá. Tique. Espaço, espaço, espaço. Toque. Não sei se pode falar aqui. Também é cabastem. Só que tem mais um N no final. Então, me sigam lá e comentem que vieram pelo YouTube. Que eu gosto sempre de stalkear vocês. Eu amo vocês e um beijo.